Nova notícia vem rolando na internet que pode dizer que é simplesmente a nova fruta. Revelação misteriosa sobre Hippie Indra em My Game 43. Quadro da Hippie Indra-chan vem fazendo muito sucesso e os garotinhos emocionados já estão loucos. O evento de Páscoa tá deixando muitos players revoltados porque não entregou o que os players queriam. Saiba de tudo isso hoje nas aleatoriedades da semana Bloxfruits. Opa, fala pessoal! Eu sou o Miseric, estamos aqui galera com mais um vídeo de Bloxfruits. Galerinha, galerinha, o que é isso aí que tá acontecendo na semana galera? Galera revoltada, boladaça, garotos e rapazes emocionadíssimos com Hippie Indra-chan em My Game 43-chan. O evento que tá deixando muita gente irritada também né? E essa notícia também que aparentemente vazou aí, não é bem um vazamento tá galera? Mas sim, é uma informação valiosa, se fosse dizer assim, sobre a nova fruta que já podemos saber qual fruta vai ser. E aparentemente já tem uma pequena noção também das suas habilidades. Quero analisar pra saber se isso é verdade mesmo ou se tem semelhança. Então vamos lá que começa mais a visão das aleatoriedades da semana Bloxfruits. É meio que parecido com notícias Bloxfruits, é parecido beleza? Que mistura mais aleatoriedades mesmo. É, que é coisa que geralmente não tem muita importância assim pra eventos futuros, mas que é divertido. Eu espero muito que vocês gostem também desse novo quadro, seria isso né? Então vamos lá que começa mais a visão, deixa o like aí embaixo que é muito importante. Se inscreva no canal, ativa o sinolo das notificações. E não esquece de entrar lá no server do Discord e no grupo da bloquia que está na descrição. Porque tem essa roupinha aqui do Goku Black pra vocês comprarem lá, beleza? E vamos lá que começa esse videozão? Estou pronto! Vamos começar primeiro com a notícia aí galera que tá em alta. É, tá todo mundo louco tá galera? Vocês sabem que esse vídeo é 1º de abril. O jogo do, é, do Bloxfruits Encontro. O Bloxfruits Dating. Que era basicamente Bloxfruits que virou um jogo de simulador de namoro. Simulador de encontro. E saiu, beleza? Todas as imagens lá mostrando os personagens. A Steph do Bloxfruits em forma de personagens de anime né? E tudo mais. Saiu o Hippie Indra normal, bombado, extremamente definido. Saiu também Zioris, My Game 43. É, vários Stephs, beleza? Adminha também. E saiu as versões femininas do My Game 43 e do Hippie Indra. Que tá deixando aí uma galeria louca. Lá no TikTok, beleza? Tem uma gente ficando insana com ele. Shot no make do YouTube é tudo tá galera? E é por causa dessa mulher aqui. Por causa dela galera. Ela está basicamente abalando, beleza? É, a comunidade inteira. Tipo, eu não entendi o porquê. Mas tudo bem né? Tipo, acho que vocês estão um pouco emocionados hein galera? Vocês acham que devem ter que ir bonita, beleza? E tá todo mundo louco tá galera? Tá todo mundo falando sobre aí a Hippie Indra Chan, beleza? Tá todo mundo apaixonado já também por ela. Ninguém consegue resistir a esses facinhos e tudo mais. Tem muitos vídeos, beleza? Eu até fiz um vídeo lá no TikTok tá? Não comentarei sobre esse vídeo, mas tudo bem né? Mas acho que ainda faltou ter o quadro aqui da My Game 43 Chan, beleza? Que seria legal de se ter né? Ah, e um detalhe tá galera? Essas artes aqui, pra quem não sabe, foram feitas, beleza? Por alguns brasileiros, beleza? Muitos brasileiros na verdade participaram da criação daquele Block Freaks Dating lá. Aquele jogo, beleza? De encontro do Block Freaks. Teve muitas participações de brasileiros. Criaram as artes e tudo mais. Então é bem interessante mesmo saber deste ponto né? E o jogo já foi encerrado também. Há um tempinho, beleza? Encerraram o jogo lá do evento. Então você não tem como mais pegar os dois títulos exclusivos. Que era basicamente o Piglin e o outro lá que era o Toward. Alguma coisinha assim. Eu não me lembro agora tá galera? Mas agora não tem como mais você pegar esses títulos. Porque agora eles se tornaram realmente exclusivassos né? A galera está extremamente revoltada com o evento de Páscoa. Porque não foi tão interessante. Eu fiz o vídeo aí beleza? O último vídeo falando sobre o evento de Páscoa. Lá eu expliquei um pouquinho mais sobre o evento e tudo mais. E que realmente tá galera? É um evento tão simples, tão irrelevante. Que eu nem considero evento. Pra mim não é evento. É mais como uma... Uma comemoração. Beleza? Uma comemoração né? Seria isso. Que é algo bem mais básico ali. Só pra mostrar mesmo que tem Páscoa. Um desconto. Esse aqui foi só pra você gastar menos no Notificador de Frutos. Se você tava interessado em comprar ele. Você tava interessado em gastar menos? Aproveite esse evento e compra ele aí apenas por 2 mil Robux. Eu nem... Eu nem compenso. Pra mim esse daqui não vale nem 2 mil Robux. Pra mim vale só mil. Tipo. E ainda tá caro né? Por esse Notificador de Frutos que nem é tão interessante assim. Beleza? Então muita gente tá revoltada. Beleza? Porque o evento não é tão legal. Ele não entrega nada. A não ser as frutas spawnarem mais rápido. Pra você ir atrás. Você vai ter que ir atrás ainda delas. Nas árvores. Isso não é tão interessante. Ninguém gosta muito de ficar catando por aí. Fruta em árvore. Mas esse é vídeo público. Beleza? O companheiro sabe mais. E olha esse vídeo VIP. Então realmente. Eu concordo com todo mundo. Beleza? Que tá achando que o evento tá paia. Porque eu realmente acho que o evento também tá paia né? Saiu um tweet lá no Hip Indra. No Twitter. Falando beleza. Que era uma coisa bem interessante. Tá galera? Tem alguns pontos aqui. Que nós temos que analisar né? Aparentemente beleza. Se você analisar o Twitter sendo BR. Você bota pra traduzir lá e tudo mais. Parece beleza. Que o Hip Indra e o My Game. E o 43 são irmãos. Isso mesmo. Beleza? Os dois são irmãos. Se você olhar lá. Parece sim que eles são irmãos. Teve até muito tweet gringo mesmo. Falando beleza. Que os dois eram irmãos e tudo mais. É falando beleza. Se eles eram irmãos ou não. Tipo irmãos criadores de jogos. Que eles criaram beleza. Aquele Fruit Battleground. E se também criaram Blox Fruits. E alguns outros jogos. E até o próprio Adminé. Beleza? Falou lá que ele tava na jornada junto com os irmãos. Desde o início beleza. E falou que aquele amor fraterno entre eles. É. Foi o que ajudou beleza. Eles a criarem os jogos deles. E fazer todo esse sucesso né. Mas é que tá o ponto tá galera. É. Eu me lembro tá bom. No dia que o Blox Fruits foi hackeado. Eu vou explicar isso aqui pra vocês né. É. O que mostrou beleza. Meio que aquele hacker lá. Que vazou as informações e tudo mais. Os Adminés. Ele mostrou uma foto beleza. Da Steph. Do Blox Fruits. E se vocês olhar analisarem a aparência beleza dos Stephs. Não parece que eles são irmãos não. Tá galera. Não sei se um fosse de um pai diferente. Uma mãe diferente. Um adotado beleza. Coisa do tipo assim né. Não levem na zoeira tá galera. Pelo amor de Deus né. Tô sendo sério aqui beleza. Então. É. Talvez sim tá. Os dois podem ser irmãos sim ou não. Não faço ideia. Tipo. E sei lá. Pra mim não mudaria nada né. Também. Seria até que maneiro. Imagina. É bem legal. Mas tem muitos criadores de jogos também que são irmãos beleza. Dois irmãos que criaram os jogos né. Mas muita gente com dúvida beleza se os admins principais. Os crios devs beleza. Os co-criadores. O criador. Os dois criadores beleza. Do Blox Fruits. São irmãos sim ou não. Será? Eu não sei. E agora galera. Chegou a bomba. A bomba bomba. Sabemos beleza. Que foi revelado a nova fruta que vai ser lançado aí. No jogo beleza. Uma frutinha insana. Que vai rivalizar com a própria Doug Despertada. E a Leonardo tá galera. É. O Ripindra falou beleza. Que essa fruta seria isso. Ela vai rivalizar com a Leonardo. E a Doug Despertada. Da Douglas. Nossa querida Douglas né. E falou que vai ser uma fruta mítica. Então vai ser uma fruta das OPs beleza. As frutas mais top tiers né. E muita gente beleza. Tipo assim 90, 80% do pessoal. Falou que a nova fruta seria a fruta da Yamato tá galera. Que é a Mokuchi. É Okuchi no Mokami. Não me lembro do nome aqui agora não tá galera. Mas tá um nome parecido com esse aí. Que é a fruta beleza. Do cão mítico né. Tipo a fruta Zoan mítica da Yamato beleza. Muita gente achou que seria essa fruta. E ela teria um nome beleza. Chamada Tsune tá galera. Kitsune. Que seria o nome da fruta aqui no jogo. Porque não, claramente ela não vai ter o mesmo nome. Então teria um nome ali diferente. Kitsune beleza. Que é meio que uma raposa mitológica beleza. Raposa mítica e tudo mais. Raposa né. Faz sentido. Tipo dá um diferencial. Tem um poder lá também. Que mostrou na fotinha borrada. Que era um poder azul. Beleza. Que dava pra ver que era um poderzinho azul e tudo mais. E os poderes da Yamato são poderes de gelo. Ela usa poderes de gelo e tudo mais. Então faz sentido. Mas galera. Vazou um vídeo beleza. Aí na internet. Que mostra que não tá galera. Não vai ser Kitsune. Lembrando que esse vídeo aqui. Não ia vazar nem de admin. Nem Steph nem nada. Nem de Rippin nem nada. É um vídeo na internet beleza. Mostrando que essa fruta. É bem semelhante ao ataque borrado. E adivinha que fruta é essa galera. É. Isso mesmo. Fruta do gás. Tá galera. Calma. Não caia da cadeira ainda. Porque eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Esse vídeo beleza. Que realmente parece. Tá galera. Parece muito né. Eu tô aqui galera. Com um vídeo beleza. Que eu encontrei no YouTube. Mostrando sobre a fruta do gás. Do Fruits Battlegrounds. Tá galera. Isso mesmo. Do Fruits Battlegrounds. Saiu beleza. A fruta do gás no Fruits Battlegrounds. Uma fruta bem recente. Que saiu ainda no jogo. E quando ela saiu beleza. Essa notícia aí. De que a fruta do gás. Do Fruits Battlegrounds. Está extremamente parecida. Com o ataque beleza. Que foi mostrado. Lá naquela foto borrada. Mostrando que. Meio que teve uma parceria. Porque você sabe beleza. Que tem alguns jogos. No Roblox One Piece. Que tem as frutas. Com os poderes muito parecidos. Por que que tem os poderes muito parecidos? Porque beleza. Os criadores de jogos. São meio que amigos. Eles se conhecem e tudo mais. É tipo o estilo YouTube. Eles se conhecem e tudo mais. Tem parcerias e tudo mais. E sei lá. Podem pagar beleza. Para ter uma textura. Um modelo. Uma animação. Ou fazer uma parceria beleza. Então. O que dá para entender beleza. É que. Essa nova fruta aí. Do gás beleza. Que seria aqui no Blocks Fruits. Teria uma parceria. Com os criadores do Fruits Battlegrounds. Para ter os mesmos efeitos. As mesmas animações. Para assim a fruta sair mais rápido. Beleza. Vamos analisar aqui. O ataque famoso. Tem vários ataques beleza. Da fruta do gás. Lá no Fruits Battlegrounds. Mas eu quero ver. O ataque mais famoso. Que foi beleza. O ataque que foi mostrado. Na tela borrada. Que dá para ver que é um projétil. Que atira e explode. Beleza. Então vamos ver aqui agora né. O ataque é esse bem daqui tá galera. Combustive gás. Beleza. Esse ataque aqui do Fruits Battlegrounds. Está vendo que o carinha jogando. E tudo mais. E ele vai usar o ataque aqui agora. Está vendo que ele carrega o ataque. É um ataque bem azul. Beleza. Ele vem e explode. Vocês viram. E ficou azulzão. E ficou azulão também né. Depois ficou essa fumaça roxa aqui né. Então. O que dá para entender. É que esse ataque aqui. Combustive gás. Beleza. Que você atira aquele projétil e tudo mais. Você bota ali o projétil e ele atira. Deixa eu pular aqui um pouquinho para vocês verem. Ele vai usar aqui agora de novo. Ele vai vir aqui. Não. Esse aqui é outro ataque né. Tem vários ataques tá galera. Ele vem ali. O ataque ele meio que carrega. Beleza. Gasta uma energia. Ele atira. Explode. E tudo mais. Então. É interessante tá galera. É muito interessante. Porque parece muito. Beleza. O ataque que foi mostrado lá. Ele tem muitas semelhanças. Muito nesse ponto. Do ataque vir. Explodir. Beleza. Você atirar de longe como projétil. E ter esse efeito de luz em volta né. Então e aí. Vocês acreditam ainda. Que é a fruta da Kitsune. Ou seria essa fruta do gás. Esse ataque aí beleza. É. Do projétil que explode. Azul né galera. Muita gente tá esperando que seja a fruta do gás. Por conta de ser uma fruta que. É. Já era beleza. Pra ser lançada há muito tempo. Que já foi mostrado naquela enquete. Mostrando que frutos os fãs queriam. Eles lançaram lá. A Leopard. A Dragon. Lançaram várias frutas. Que estavam naquela lista beleza. Quase todas na verdade. Quase todas as frutas naquela lista. Foram lançadas no jogo. Menos a do gás. Beleza. A do gás ainda não foi lançada. Então o que dá pra entender. É que sim. Vamos ter beleza. Uma fruta do gás no jogo. Mas não sabemos quando. E depois foi mostrada essa imagem aí. Muita gente achou que seria a Kitsune. Eu tô acreditando mais que seja a fruta do gás. Que é a Kitsune tá galera. A fruta da Yamato né. E tudo mais. Porque. Seria diferenciado. Seria. Mas. Cadê a fruta do gás. Que não foi lançada ainda. Por que? Por que que não foi lançada ainda? Não entendi. Não entendi o contexto. Por que que não foi lançada. Eu. Posso até dizer sim beleza. Que o ataque não é 100% semelhante. Tipo idêntico e tudo mais. Mas ele fica muito parecido. Tá galera. Muito parecido mesmo. Seria um projétil azul. Ele explode e tudo mais. E a fruta da Yamato ser de gelo. Mas aquele gelo ali beleza. Mostrado na fotinha. Tá muito azul. Tipo tá. Aquele azul mesmo bem forte. Mostrando como se fosse o ataque do Shiza né. E não tá sendo tipo um gelo mesmo. Porque aqui dá ice beleza. Eu venho aqui com o V. Que é um gelo mais claro beleza. Dá pra ver que é um gelo clarinho. Então não sei tá galera. Só queria deixar mesmo aí. Essa dúvida no ar. Pra vocês sobre esse vazamento. Mostrando do Fruit Battlegrounds beleza. Sendo extremamente semelhante. Ao ataque borrado. E faz realmente acreditar que. Pode ser sim a fruta do gás. Então tá dividido. Divididas opiniões agora. Fruta do gás ou Kitsune. Deixa aí nos comentários. E esse é o vídeo. Espero muito que vocês gostassem desse vídeo. Deixa o like se você curtiu aqui. Das notícias aleatórias da semana. Teve até um cone. Esse mês teve um cone de meme. Que o Hip Indra botou no Twitter. Tipo. São umas notícias que eu não falo. No Notícias Blocks. Porque não precisa. Então eu vou misturar nessas notícias aleatórias. Claro se tiver notícias o suficiente pra me trazer né. Deixa o likezão. Se inscreve. Ativa o sinolo. Pra você sempre receber vídeos como esse. Todo dia. Às 6 horas da tarde. E é isso meus queridões. E falou. Bye.